Essa foi a sua maior falcatrua na internet? Não. Qual que foi? Que isso? Não, porra, foi a maior? Essa não foi a maior? Você fez a Anitta ter que cantar no Acre. Essa aí também. Essa aí eu lembro. Cara, se eu contar todas as histórias aqui, a gente fica até amanhã aqui, velho. Mas ela não foi, né? Ela não foi. A maior, a maior mesmo, eu acho que foi a da Coreia do Norte. Que talvez vocês não conheçam. Nossa, olha com quem a gente foi mexer, mano. Que a história foi em 2014, essa história. Que eu produzi um vídeo fake. Assim, a gente contratou uma menina na Coreia do Sul pra fazer a locução. Fizemos um vídeo fake. E antes de fazer o vídeo... Essa história é meio inacreditável. Talvez seja uma das histórias mais absurdas da história da internet brasileira. Nossa, que delícia. Que delícia. É uma das histórias mais absurdas. Antes de fazer esse vídeo, né? Seis meses antes, A gente entrou num satélite norte-coreano lá que tem um tutorial no Reddit pra ver como é que faz. Entramos lá no Jornal Norte-coreano. Pegamos, baixamos o Jornal Norte-coreano. Picotamos em pílulas de 1 minuto, 30 segundos. Picotamos nessas pílulas. O Jornal Nacional deles. E eu fiquei atualizando um canal no YouTube durante seis meses em coreano. Durante seis meses... O cara não tem o que fazer. Caralho, vai se fuder, mano. Eu levo a sério. Durante seis meses eu fiquei botando vídeo de notícias da Coreia do Norte nesse canal. E era vídeo que assim, tinha sete visualizações, dez visualizações, né? E a premissa do canal era o quê? O cara que saiu da Coreia do Norte saber o que tá acontecendo lá. Saber as notícias. Mas era um jornal só que eu picotei ele muito. Sacou? E aí eu fui atualizando, fui atualizando esse canal durante seis meses antes da Copa. E aí quando começou a Copa eu soltei um vídeo nesse canal como se a Coreia do Norte estivesse participando da Copa 2014 e estivesse ganhando de todo mundo. Oito a zero nos Estados Unidos. Cinco a zero na China. Três a zero não sei em quem. Oito a um no Brasil. Mais do que o sete a um. Oito a um no Brasil. E é uma notícia com lip sync da jornalista com áudio em coreano. Mano... Assim, incrivelmente bem feito. E aí o cara olhava aquilo e falava cara, não é possível que na Coreia do Norte estão falando para a população que eles estão ganhando a Copa do Mundo. Isso aqui deve ser mentira. E aí o cara entrava no canal e tinha seis meses de conteúdo. O cara falava, ninguém é doido o suficiente para ficar seis meses atualizando um canal em coreano. Surprise! Caralho, mano! E aí... teve muita view? Esse vídeo teve oito milhões de visualizações em menos de 24 horas. Seed, mano! O que é isso? E aí saiu no New York Times, na BBC, na NBC. Reportagem em todos os veículos... Não te dão a merda, é isso? Todos os veículos de mídia que você imaginar do planeta Terra. A Veja, a Globo Esporte... Nossa! Jornal na Rússia... Jornal em todos os lugares que você imaginar. Quando saiu eles falar... A notícia que saiu aqui é que eles achavam mesmo que o pessoal estava fazendo isso lá. Eles achavam que o governo estava mentindo para a população que a Coreia estava ganhando jogos. Até hoje, a galera... Aqui no podcast, o John Vlogs, se eu não me engano, contou essa história como se fosse verdade. E essa história é mentira. É minha essa história. É mentira. Então, assim... Acho que foi o John Vlogs. Então, assim... Até hoje, essa história repercute de uma maneira absurda. E eu cheguei a receber uma carta da Embaixada Norte-Coreana... Ah... Ah... Mano! Dizendo que... Que eles deram muita risada. Sério? Que acharam engraçadíssimo. E só provava que a imprensa do Ocidente era uma piada. Então, assim... Os caras ainda saíram por cima. Ufa! Então, foi assim... Provavelmente... Saiu no New York Times como a maior trollagem que já existiu no mundo. Cara, e diferente. Eu achava que eles iam te processar, iam atrás de você, te prender, sei lá. Caralho Sid, mas você é o dono da internet, parque. Não, eu estou declarando aqui. Ele é, mano. Nossa, ficar seis meses fazendo todo esse... Não... Assim, foi uma parada fora do comum, assim. E eu nem julgo aquele papo... Ah, o jornalista... Porque foi muito bem feito, assim. Seis meses de conteúdo coreano. Não, com lip sync, mano. Com lip sync da boquinha. Dubladora da Coreia do Sul. Mano, essa dubladora foi filha da mãe, mano. Só foram descobrir uma semana depois, porque lá na Coreia do Sul, no Reddit da Coreia do Sul, uma pessoa percebeu que tinha uma palavra que a menina fala que só existe na Coreia do Sul e não existe na Coreia do Norte. Ah... E a partir daí, começaram a perceber. E aí, eu vim a público e falaram, ó... Sabe essa história da Coreia do Norte? Fui eu e tal. Passa na obra também, né? Isso que eu ia falar. Porque não tem a galera que pode vir falar e falar assim, ah, se disse aí uma outra pessoa fez e se aprimorou, se apropriou. No próprio canal lá, eu subi um vídeo com a minha cara lá. Aí, galera do New York Times, desculpa. Aí, galera da BBC, desculpa. Filho de uma puta mãe. E eu acho que essa, se pá, foi a maior. Mas assim, tem muitas histórias paralelas que o grande objetivo sempre foi dar risada. Sempre foi dar risada. Nunca foi ser pau no cu, nunca foi ganhar dinheiro. Sempre foi... Pô, qual o poder que a internet brasileira tem nas mãos? Porque a gente tem uma internet merda, né? Porra, sabe como é que é aqui, uma porcaria a internet. E mesmo assim, o brasileiro, ele tá no Zap todo dia, ele tá passando fake news todo dia ali, ele tá lá. Ele tá lá e não para. Mano, eu acho que na internet, se a gente quiser, a gente é os mais pica mesmo. Com certeza é, cara. Com certeza é. A gente só não tem mais número do que Estados Unidos, por exemplo, mas assim, é um dos que mais consome internet. Porque a internet é ruim, mas se não fosse isso... Pô, o brasileiro, ele engole a internet, ele adora. E o brasileiro é o gafanhoto digital. No que ele chega, ele destrói. Verdade, mano. Tem isso, né? Ah, surgiu o Orkut. O brasileiro entra no Orkut, só tinha o americano e indiano, e o brasileiro consegue destruir a rede social. Destrói, mano. O Facebook é a maior moda. O brasileiro entra, ele destrói. Ele é o gafanhoto digital, né? Por quê? Porque é muito maluco junto, cara. Cara, eu tava vendo uma entrevista daquele maluco do Cris lá, do... Ah, tá. Que ele fala que ele, tipo... Que interpretou, né, o Cris. É, ele já deu duas entrevistas falando, aí a segunda ele falando assim, mano... Que não gosta, né? Não entendo, não gosto dos brasileiros que ficam enchendo a porra do saco. Aí a entrevista do... Por quê, mano? Por quê que os brasileiros fazem isso? Não sei. Eu não sei. Não sei, eles ficam falando umas paradas que eu não sei, não entendo. Porque a dublagem daqui, tá ligado? Às vezes nem deve ser umas paradas lá. Já tem mais de 10 anos a série. O cara nem sabe o que tá falando. Todo mundo odeia o Cris. O cara já fez vários filmes. Aí, galera, série nova, cara. O Instagram dele é um inferno. E aí, carinha que mora logo ali. O Instagram dele é um inferno. Você falou da Anitta? A Anitta é uma outra história também, que ela fez um concurso na época do Bang... Bang? CD dela? Bang? Ah, do single? É. Ela fez um... A primeira música talvez tenha estourado da Anitta. Que estourou... Ela tinha soltado o Show das Poderosas, mas essa foi pica pra caralho. É. Ah, é. Teve o Show das Poderosas. E aí a Anitta soltou a história do Bang e ela fez uma ação na internet que era o seguinte. A hashtag que tivesse Bang, mas a sigla do Estado, ia ser o primeiro Estado que ela iria fazer um show. Isso eu lembro. Né? E aí ela soltou essa coisa. Tava lá... Rio de Janeiro tava em primeiro, que é onde ela mora. Rio de Janeiro em primeiro. São Paulo em segundo. Os maiores capitais estavam em primeiro ali, entre os top 5, né? E aí faltava 24 horas pra acabar a votação. Chegou em mim essa votação. Eu falei, pô... A Anitta... Tá muito cômodo. A Anitta ir pro Rio? Ela mora no Rio. Vamos mandar a Anitta pro Acre. Que filha da puta, mano. Que filha da puta, mano. Muito bom, mano. Muito bom, mano. Nada contra o Acre. Acho que... Adoraria ir pro Acre. Nunca fui, mas adoraria. Fazer ela dar um rolezão. Mas é pra chegar o show uma galera que... Mais difícil chegar, né? Vamos mandar a Anitta pro Acre. Galera, hashtag bang AC Acre. Entrou nos Trend Topics Mundial em 10 minutos. Nossa, cara. E a gente passou a votação em menos de uma hora. A Acre virou o primeiro da votação. E a Anitta ficou um pouco brava comigo. Eu vi ela falar que não ia fazer show. Ficou meio puta. Ficou meio pá. E a Acre ganhou. E ela não foi fazer o show no Rio. Ela não foi no Acre. Que falou que hackers tinham entrado e tal. Mas era a galera querendo zoar. Era isso. Então você tinha soldados. Você tem soldados com você, né, mano? Tem. Vamos lá, galera. Qual que é a próxima missão, Cid? Linchando. Mas é uma parada que nunca... Tem muita gente na internet que tem medo de mim. Mas nunca é uma parada assim pra foder com alguém. Nunca. É pra soar junto. Nunca é. É sempre pra dar risada, mano. Talvez a Anitta não vai dando tanta risada assim. Mas a quantidade de gente em volta que deu é maior do que ela. Então, pô, vale a pena. E ela não foi pro Acre. E ela poderia muito ter ido pro Acre. Fiquei puto. Fiquei puto. O rapper Pitbull dos Estados Unidos fez a mesma coisa nos Estados Unidos e ganhou pra ele fazer um show no Alasca. Que porra. Fazer um show no Alasca. Tem menos coisa que no Acre. Fazer um show no Alasca. E ele foi e fez um show foda no Alasca. Papá Ninguém, Papá Neve. Papá Fifoda. E ele foi lá e fez a porra do show. Ela poderia ter ido pro Acre e ter feito um show foda, ter me convidado. Eu não ia poder ir pro Acre. Eu não ia ter grana pra ir pro Acre. Ela ia me convidar e eu ia sair de otário. Tá ligado? Ela podia ter revertido fácil. É verdade. Ou trazer essa mídia toda pra ela. Ou trazer essa mídia pra ela. Galera. E os caras falam, mano, a Anitta é foda. É. Ela foi mesmo a filha da mãe, mano. Não. Porra, se tem uma assessoria ali que entende a parada, é quase uma levantada de bola pra ela cortar na minha cara. Mas não. Ela fez o show no Rio. É. 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 É.